Bem-vindo a mais um TudoXbox News, do dia 16 de maio de 2016. Fusão da loja do Windows com a loja do Xbox já pode ser vista em meados do próximo mês de julho. A Microsoft lançará atualização aniversário para Windows 10 e Xbox One. A atualização deve conter uma série de novas funcionalidades e melhorias. A Microsoft deverá falar melhor sobre isso no E3 deste ano. Xbox One agora suporta retrocompatibilidade com jogos multidisco do Xbox 360. Larry Eby Major Nelson, diretor de programação da Xbox Live, confirmou em um post no Reddit. Larry disse que eles têm trabalhado para fazer esses tipos de jogos ficarem disponíveis no Xbox mais rápido possível. Novos vídeos de Edge of Eternity, mostram trilha sonora e boss battle. Edge of Eternity ainda está em sua versão pré-alpha longe de ser lançado para os jogadores. Mas o estúdio independente, o Midgar Studios, mostrou mais um pouco do que o jogo vai apresentar aos jogadores. Nos vídeos podemos ver a criação da trilha sonora para o jogo e como serão as batalhas contra os boss. Raiden 5, ganha data de lançamento no ocidente. Raiden 5, é um prato cheio para os fãs de shooting up, aquele gênero de jogo que você comanda uma nave e atira em tudo na sua frente. O jogo foi lançado para o Xbox One apenas no Japão em fevereiro, mas agora ele está chegando em terras ocidentais e já está disponível na Xbox Live dos Estados Unidos. Segundo um informante do site, pretende rascar Saturn 10 estaria adquirindo o estúdio Kuno Simulacion, responsável por acerto Corsa, para ajudarem na produção do novo Forza Motorsport 7 que será lançado para Xbox One e Windows 10. Microsoft anunciou o fim dos serviços de Project Spark, jogo que permitia a criação de todo tipo de jogo, desde aventuras até RPG e jogo de futebol. O jogo já não está mais à venda e os serviços online serão extintos em agosto desse ano. Para os usuários de Project Spark, os serviços de jogo não estarão mais disponíveis a partir do dia 12 de agosto, afirmou o community manager do jogo no site do título. Jogos que entraram na retrocompatibilidade essa semana. Deus Ex, Humanos e a Revolução, Fire E, Final Fighter, Double Impacto, Frogger 2, Puzzle G-Dom. Esses foram os jogos do Xbox 360 e que agora estão disponíveis para Xbox One. Disney anuncia fim da publicação de jogos e encerramento da série Infinity. Parece que a Disney não ficou muito feliz com os últimos resultados financeiros relacionados ao mundo dos jogos e decidiu tomar decisões drásticas quanto a isso. Encerrando as produções de jogos, essas foram as notícias da Semana do Mundo Xbox. Espero que tenham gostado. E se você gostou, dá aquele joinha. E se você ainda não inscrito, se inscreva-se em nosso canal. Aqui é Corujão dando aquele tchau. Fui.